Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. Sejam bem-vindos mais um dia com a palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, saboreando aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Hoje o Evangelho a ser meditado é tirado de Marcos capítulo 3, versículos de 13 a 19. É interessante neste episódio do Evangelho, que é chamado o texto vocacional. Jesus que sobe ao monte e chama o que ele quer. Ele chama os discípulos. É interessante quando começa o Evangelho. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Então Jesus chama quem ele quer. Jesus nos chamou porque ele nos quis. Interessante isso. O querer é desejar. Então Deus desejou você. Deus desejou o teu coração. Deus te escolheu. Então a nossa vida vocacional está nessa escolha que Deus fez a nós. Se pararmos um pouco e tomarmos a consciência de quanto Deus nos quer, nós aqui de primeira mão vamos nos assustar por tantas vezes que nós não quisemos. Por tantas vezes que nós não queremos, por tantas vezes que nós não desejamos, diante do desejo de Deus a nós. Mas o desejo de Deus nunca muda perante o nosso desejo. É interessante porque o desejo de Deus é infalível. É perpétuo porque nós somos dele. Então aqui nós já entendemos bem a profundidade do nosso chamado. O Senhor me quer. Aí você me pergunta assim, padre, se o Senhor me quer, por que que então muitas vezes eu passo por tantas situações, por tantas realidades? Meus irmãos, aqui está o ponto. O querer de Deus não nos isenta das dificuldades. Aliás, para ele nos querer, ele abraçou os nossos sofrimentos e sofreu por nós e sofreu conosco, se fazendo um de nós, estando conosco, sendo um conosco, melhor dizendo, para que compreendamos que nem o sofrimento, que nem a morte pode nos separar do seu amor. É assim que São Paulo também vai dizer em suas cartas. Nada pode separar do amor de Deus. Nem a doença, nem a tripulação, tudo isso, a força do desejo de Deus. E a nossa abertura a este desejo de Deus é o que nos fortalece. Porque o amor de Deus, quando ele é correspondido, quando ele é introduzido, quando ele é acolhido, meus irmãos, ele se torna para nós uma alavanca para crescermos na vida de fé. Por isso que a vida de fé não cresce sem o amor. O amor é este incendiar a fé, a fervorar a fé, para que assim nós também escolhamos permanecer com ele. É interessante porque o Senhor nos quis para permanecer conosco. E o Senhor também nos convida para permanecemos com ele. Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Será que em todos os momentos, em todos os tempos, eu quero Deus na minha vida? Ah, padre, mas eu desejo Deus. Mas isso nós temos que transformar em prática. Porque a resposta não está aqui na boca. Não está na fala. Mas está na fala. Será que o meu coração corresponde à minha fala? Será que exige uma dissonância entre a minha fala e a minha prática? Lembrando-se aquilo que vai dizer a carta aos hebreus. A primeira leitura, lindíssima a carta aos hebreus. Capítulo 8, versículo de 6 a 13. E no final vai dizer que esta nova aliança deve ser escrita nos corações. A nova aliança deve ser escrita no nosso coração, a alma do cristão. A alma daquele que é filho. Lembremos que é o que nos revitaliza. É o que nos fortalece. Então o cristão que traz o seu desejo, a alma, e quer com a alma e o coração, vai fortalecendo a vontade. Tudo aquilo que a alma impulsiona, tudo aquilo que a alma deseja, o corpo corresponda. Agora, quando uma alma está dividida entre Deus e o mundo, a vontade é fraca. Então, por que que muitas vezes a minha vontade é fraca, padre? Porque a minha alma é dividida. Porque ainda não guardo, de fato. Guardar significa zelar. Lembrando que existe aqui um jogo de palavras. Quando eu guardo a aliança, eu deixo ser possuído por esta aliança. Porque a aliança é Jesus. Jesus é esta nova aliança. Jesus, meus irmãos, é aquele que nos uniu. É aquele que nos une até ele. Quem une-se ao Senhor, fica completo. Não precisa mais de nada. Por que o que está nos faltando e por que nos falta? Porque ainda nós ficamos presos a tantas coisas. Vai nos dizer na literatura dos santos que a primeira prática para subir os degraus da vida de santidade é desapegar de tudo. Será que o meu chamado, neste querer de Deus, tomando a consciência, eu desapego de tudo para querer Deus? Lembrando que Deus, na Sagrada Escritura, a própria imagem de Deus, que traz o Antigo Testamento, é um Deus ciumento. Então, o Senhor não permite que outra coisa se ocupa com o mesmo espaço que está. Não existe, meus irmãos, na alma do cristão, Deus e o mundo. Mas Deus é o mundo. Não existe duas coisas. Deus não permite que outra coisa ocupe o espaço que Ele quer ocupar. Deus não permite que os dois corpos estejam no mesmo espaço. é Ele ou nada. É tudo ou nada. Ou eu quero Deus ou eu quero o mundo. Depende muito da minha escolha, depende muito do meu querer. Lembrando-se, quando eu escolho Deus, é somente a Ele que eu devo deixar ocupar. Por isso, meus irmãos, o nosso querer é o ponto de partida para que tudo possa mudar em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Uma boa sexta-feira.